E aí galera, beleza? Bom dia ainda, 11h30 da manhã Saindo aqui do posto aqui Km 73 Na Castelo Bravo Tô vindo de Botucatu Vou fazer um vídeo pequenininho aí Pelo menos pra as pessoas conhecerem minha cara aí, entendeu? Eu acho que ultimamente só faço um vídeo Na estrada, né, moço? Na estrada Caramba, hoje tá um calor insuportável Tá tendo uma amostra aí do que vai ser o... Do que vai ser o carro verão, né? O caminhão, como vocês sabem, 613, 913 Não tem ar-condicionado ainda Então no final do ano aí, se Deus quiser Vou ver se eu coloco ou aqueles ar-condicionado que é tipo um interclima Aquele que vai no teto Ou vou colocar aquele universal Não tem como, galera Muito quente Subi na serrinha aqui de 70 Chamada serra de 70 Ela tá até uns 4km aqui de serra Serrinha, né? Mas porém tem que ir devagar Porque tá calor demais Tá no judiar do bichinho, né? Aí no judia do... Opa, deixa eu colocar o círculo Aí no judia do... Do caminhão, né? Vinha do caminhão O motor A temperatura não vai lá em cima O 80, não tem 5 Começou a passar mais disso Ó, vou fazer agora Baixo uma marcha E assim vai indo devagar, né? Não precisa ter pressa Não tem um agendamento ainda Tá, como eu tava dizendo Vou ver se eu coloco o ar-condicionado, né? Pra ajudar também os pneus Não é bom Os pneuzinhos tudo recapados a frio Mas o ponto deve tá uns 40 e poucos graus O pneu rodando aí vai... Vai lá pros 70, 80 graus Então não aguenta, né? Então andar devagarzinho 70, 75 por hora Vai embora, né? Pra chegar lá Então eu tô indo lá pra Santos, lá Lá na DP Road Pegar esse cheio aqui Tentar arrumar outra viagem E assim vai seguindo a nossa vida, né? Infelizmente não tem ar-condicionado Com o ar-condicionado e as duas janelas abertas Mas vamos ter que pagar as contas Mas assim mesmo Seja o que Deus quiser Beleza? Vou indo aqui subir na... Na Serra de 70 Em Sorocaba Sorocaba, Baitu Essa região aqui A Casta do Bravo Subindo devagarzinho Aqui mais Subir mais um pouquinho a temperatura Vou dar uma... Vou baixar a caixa aqui Meu cabelo tá com probleminha Tá esquentando Eu tô achando que é pra caixa da ventoinha A hélice dele É uma hélice que... Todos os mecânicos falam que eu tenho que trocar Vou comprar uma de alumínio 6 pá, né? Que fala Vamos ver se dá certo, né? Se dá uma melhorada E assim vai indo devagar Seja o que Deus quiser Beleza, galera? Um abraço aí Pra poder curtir aí Ativar o sininho aí do canal Vai ser de boa ajuda aí Pra poder manter o canal aí sempre ativo Beleza? Valeu, obrigado, galera Tudo de bom aí Não sabe fazer um vídeo aí à noite Pra você arrumar trabalho, né? Beleza? Valeu Tudo de bom Tchau